Olá, pessoal! Meu nome é Anderson Viana e eu sou um compositor do Brasil. Eu vou tentar recordar essa mensagem, porque o inglês é a minha 4ª língua. Bem, em 1998 eu tive um acidente de carro que quase destruiu minha mão direita. Eu costumava ser um jogador flutista, jogador viola e jogador profissionalmente. Então, eu costumava tocar esses instrumentos. Depois desse acidente, eu me dedico apenas à composição e também a ensinar alguns sujeitos na música. Desde 1978, eu escrevi 422 trabalhos para chambres, sinfônico, choral e ensembles. E isso é o que eu faço apenas agora. Então, eu gostaria de muito agradecer a Música de Crossings Borders por sua ajuda. Então, tchau! Música de Crossings Borders 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 Amém. Amém. Amém.